Século 21, a revolução digital Seja bem-vindo a era Z, a nova era Começou, a revolução traz renovação O iPhone e o drone não saem da mão Todos tão vivendo um mundo virtual Com lucro na plataforma digital HD corrompendo na geral Votes, malemórias, rãs no tribunal Cuidado com a fake news, isso pode fazer mal O advogado robô era robótico No carro da Tesla, joguei a Porsche fora Tô que tô tirando onda voando pela cidade O Mc Donald flutuante em cima da cidade E o Benner na boate Marte Me ligou na videochamada Uma marciana sem roupa Toda pelada Ei Mc Tell, tô no céu A nave tá de cabeça pra baixo Já passei a lua, combustível acabou A nave tá toda zoada Tô com a nave nova, pena É que eu acabei de comprar Na velocidade da luz, pena Já já chego lá Cuidado com a fake news Isso pode fazer mal Cuidado com a fake news Isso pode fazer mal Cuidado com a fake news Isso pode fazer mal RF3 É, só mais uma Só mais uma bomba pra vocês Escuta aí Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Obrigado.